E aí galera, beleza? KPZ na área! Hoje vamos falar de Battlefield, uma das séries de jogos de tiro mais famosas do mundo, que já tem mais de 15 anos de estrada, muitos games memoráveis e outros nem tanto, né? Por isso decidimos mostrar pra vocês esse top 7 melhores jogos da série Battlefield. Apertem os cintos, já deixem aquele like maroto aí embaixo e comentem à vontade se concordaram ou discordaram da lista. Número 7 Battlefield Bad Company 2 O Bad Company 1 só saiu pra consoles, então a galera do PC não pôde aproveitar. Quando saiu o 2 para todas as plataformas, os fãs da série enlouqueceram e lotaram os servidores do game. O single player, parte menos importante dos jogos dessa série, era divertido e até engraçado em alguns momentos. A grande mudança do jogo no multiplayer eram cenários bastante destrutíveis. Detonar prédios inteiros cheios de inimigos com seu tanque ou sua bazuca M2 Carl Gustav era muito legal. O game mais recente da série chega aqui em sexto lugar. É um jogão, passado na Primeira Guerra Mundial. Tudo que a série Battlefield tem de melhor está presente aqui. Veículos de todas as formas, classes variadas de soldados, muitas armas diferentes para destravar, mapas grandes e complexos cheios de ação. E por que não está mais bem colocado então, KPZ? O problema é não ser mais fidedigno com a Primeira Guerra de verdade. Todo mundo anda no jogo carregando submetralhadoras automáticas, que apesar de existirem na época, especialmente no final da guerra, ainda eram experimentais, não eram utilizadas em larga escala. A enorme maioria dos soldados usava rifles bolt action, aqueles que precisam ser rearmados a cada tiro. Além disso, a jogabilidade deveria ter sido mais adaptada para a guerra de trincheiras e artilharia. Mas na verdade, acaba sendo mais um mod de Battlefield 4 com skins da Primeira Guerra. Muito legal, sem dúvida nenhuma. Mas poderia ter sido muito mais. Número 5 Battlefield 4 Acabamos de falar nele. O último game de guerra moderna da série Battlefield ainda tem servidores lotados até hoje. Muito bem desenvolvido, introduziu o conceito de Levolution, que eram grandes mudanças que ocorriam no mapa dependendo da ação dos jogadores. Arranha-céus implodidos, represas detonadas e muito mais. A ideia é bem interessante, mas poderia ter sido mais bem executada, gerando mais impacto na jogabilidade dos mapas, antes e depois daquilo acontecer. Acho que o grande porém do BF4 foi vir muito pouco tempo depois do BF3, valendo-se da mesma temática, guerra moderna. Isso fez com que o BF4 não fosse um game tão diferente assim em relação ao seu antecessor. Tanto que muita gente boa por aí o chamou de BF3.1 durante muito tempo. Número 4 Battlefield Vietnã Para os mais novos é bom explicar que não estamos falando da expansão de Vietnã do BF Bad Company 2. Estou falando do BFV original de 2004. Além da trilha sonora sensacional que podia ser tocada dentro dos veículos do jogo, BFV trazia dois exércitos com estilos muito diferentes. Os americanos com helicópteros e aviões bem mais variados, incluindo o Phantom, um avião que jogava na palma e nos inimigos. E os Vietcons, os Norte Vietnamitas com armas bem mais improvisadas, chegando a usar armadilhas de estacas e a perigosa machete. O fato de cada exército ter as suas próprias armas e veículos específicos dava um sabor especial ao game. Para o americano jogar de AK-47, por exemplo, ele precisava matar um Norte Vietnamita e roubar a sua arma. Outra coisa interessante eram os Spawn Points móveis. Do mesmo jeito que a antena de Spawn dos Snipers nos Battlefields 3 e 4, havia uma forma de esconder um lugar para nascer todo mundo no mapa sem o inimigo saber. Os americanos podiam jogar um container no mapa, usando um helicóptero especial para isso. Os Vietnamitas tinham a pá, a pá. Apenas um jogador podia usar a pá por vez. E ele podia cavar um buraco em qualquer ponto do mapa, de onde saiam hordas de aliados para invadir a base inimiga. Cara, isso era top demais. Número 3 Battlefield 1942 O jogo que deu origem a série. Segundo a guerra mundial, trocentos tanques, aviões, bazucas, navios, até submarinos. Você podia controlar mais veículos de espécies diferentes nesse game do que em qualquer outro da série. Os kits eram bastante especializados. Nada de carregar bazooka e metralhador ao mesmo tempo. Quer bazooka? Vai ter que se virar com uma pistolinha contra a infantaria. Partidas no fronte do Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. Outras na Europa ou no norte da África, entre Alemanha e Inglaterra. Ah cara, muitos mapas, muitos cenários. Esse jogo era tão bom que foi o jogo que me fez voltar a gostar de jogos de tiro que eu tinha largado desde Doom 2. Um clássico, um clássico sensacional. Battlefield 42 Número 2 Battlefield 3 Depois de um hiato de 6 anos preenchido apenas com o Bad Company 2, que não era bem uma sequência do jogo anterior, veio o BF3. E ele cumpriu tudo o que prometia. Ou quase tudo. Mapas destrutíveis, animações na hora da morte de faca, o que não somente fazia o jogo ficar mais bacana e imersivo, como também impedia aquelas sequências de 7 kills de espetadinha de faca em 5 segundos que aconteciam em todos os jogos de FPS até então. Pra você dar uma sequência de kills de faca, você precisava estar muito bem posicionado e contar também um pouco com a sorte. Guerra moderna com trilhões de armas, mapas com personalidade, BF3 foi o renascimento da série Battlefield. E além disso, foi o game que apresentou o verdadeiro Battlefield para uma nova geração que praticamente só jogava COD. Número 1 Já tinha adivinhado, né? BF2. Battlefield 2. Muito provavelmente o jogo que mais joguei em toda a minha vida. Foi a primeira incursão da série Battlefield na guerra moderna e muito bem sucedida. Mapas grandes e marcantes, armas diferentes em cada exército, 6 classes diferentes de soldados. Que jogão, meus amigos! Vale dizer que o BF2 foi o último jogo onde a estratégia de um dos times tinha a capacidade de terminar com a partida em poucos minutos. Em vários mapas não havia aquela base mãe, sabe? Vamos dizer assim. Uma base que não pudesse ser capturada pelo inimigo. É a base Uncap. Por isso, tomadas todas as bases de um exército que não tivesse essa base Uncap, não se podia mais nascer. Mortos todos os soldados desse exército, a partida terminava. Isso gerava uma tensão enorme e estratégias espetaculares, especialmente no competitivo. Battlefield 2 inovou também ao trazer o conceito de squads, que podiam ser de até 6 jogadores. Nascer só no líder do squad, não em qualquer um do esquadrão. O que proporcionava ainda mais necessidade de tática. Outra coisa, foi o último jogo da série a deixar o fogo amigo ligado como padrão nos servidores. Bem como aviões que realmente causavam dano no chão. Essa combinação era bastante engraçada. Porque muitas vezes um piloto passava voando, soltava suas 6 bombas numa aglomeração de gente, matava 10 inimigos, 6 amigos e era punido com ódio pelos mortos do próprio time. Outro esquema interessante do Battlefield 2 eram os 3 tamanhos diferentes do mapa. Para 64, 32 e 16 jogadores. Isso criava uma variedade ainda maior de mapas. Porque a versão para 16 jogadores era extremamente diferente da versão para 64 players. E esse também foi o último jogo da série Battlefield que diferenciava as armas de um time e do outro. Fazia diferença você jogar de americano com o M16 Burst Action, que fazia trrr, 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 e não fazia trrrrrr. Ou jogar com a AK-101 dos árabes, que fazia trrrrr. Era muito bacana e isso dava um gostinho especial também. Bons tempos, bons tempos. E aí, concordou com a lista? Faltou algum game na sua opinião? Deixa o like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.br. Você pode também mandar os seus vídeos para mim, que eu compartilho aqui para vocês, na sessão KPZTube. Conheça também nosso Twitter, onde você recebe em tempo real a informação de que saiu um vídeo novo no canal, e o nosso Twitch. Aquele abraço, meus amigos, até a próxima! Fui!